Música Oi pessoal, meu nome é Igor Nascimento, sou professor de filosofia aqui do Aula Livre e hoje a gente vai ver a questão 52 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas do Enem. Vamos primeiro para a questão. Ela começa com essa citação aqui. A quem não basta pouco, nada basta. De Epicuro, que foi um filósofo grego, já falamos mais sobre ele. A questão então já parte direto perguntando. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Letra A, esperança, tida como confiança no porvir. Letra B, justiça, interpretada como retidão de caráter. Letra C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. Letra D, coragem, definida como fortitude na dificuldade. Letra E, prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Apesar desse texto ser particularmente pequeno, Epicuro é um ótimo autor, porque ele é um daqueles que a gente leu o nome, leu a citação, a gente já pode responder a maioria das perguntas sobre ele, sem se prender muito ao texto. Epicuro foi o criador da escola que mais tarde ficou chamada de Epicurista. Os Epicuristas, ou seja, os alunos de Epicuro e ele próprio, eram filósofos do período helenístico que defendiam que o importante na vida era o braser moderado. Como assim? Eu pego isso muito da minha criação de infância, na verdade. Eu era uma criança que gostava muito de comer doce. E daí minha mãe sempre dizia, guri, para de comer doce. O que eu respondia, mãe, é bom? E ela me dizia, em resposta, mesmo que é bom, em excesso, faz mal. E realmente fazia mal depois, ficava um dor de barriga. O Epicuro funciona mais ou menos parecido. Ele diz que o que existe de melhor na vida são os braseres. Não existe uma vida boa sem ter amigos, sem poder comer, sem ter uma cama macia onde dormir. Mas se a gente exagerar nas coisas boas, elas vão nos fazer mal também. E perde todo sentido. Assim, para o Epicuro, a maior das virtudes é o braser e saber controlar o braser. Temos que ter as duas coisas em conjunto para o Epicuro. Assim, vamos reler as alternativas e a gente pode perceber como essa questão é muito tranquila. Letra A. Esperança, tido como confiança no porvir. De novo, Epicuro tratou dos braseres. Ele não tratou sobre esperança, expectativas de vida, coisas assim. E também na própria citação, não tem nada relacionado à esperança. Letra B. Justiça interpretada como retidão de caráter. Novamente, não só Epicuro não tratou dos assuntos de política, ética, moralidade, como também ele foi um filósofo que tratou principalmente da questão da vida privada. Epicuro dizia como você, enquanto indivíduo, de viajar. Não enquanto uma sociedade, não enquanto um grupo de pessoas, não mesmo enquanto corpo político. Assim, vamos para a próxima alternativa. C. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. Essa daqui já está bem promissora. Porque temperança é controlar os desejos, justamente. Que é o que Epicuro defendia. Vamos ler as outras só para confirmar. Letra D. Coragem, definida como fortitude na dificuldade. Novamente, embora a coragem seja uma virtude, ela não é uma virtude conforme defendida pelos epicuristas. É até uma pequena pegadinha, um pega-ratão do Enem aqui, porque a coragem e a fortitude eram o que defendiam os estoicos, uma outra escola herênica do outro período, assim, completamente diferente. Defendiam outras virtudes, outras coisas. Então, essa opção está falsa. Por fim, letra E. Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. De novo, prudência até pode parecer algo, ah, vamos controlar, vamos ser prudentes com as vontades. Mas Epicuro diz mais forte que isso. A gente não tem que ser prudente, a gente tem que ser temperante. Em que sentido? A gente tem que ter os nossos desejos, realizar nossas vontades, mas, ao mesmo tempo, nós devemos conseguir delimitar onde está de mais, onde está de menos. Assim, letra C, temperança, marcada pelo domínio da vontade, é a alternativa correta. Retomando a citação, a quem não basta pouco, nada basta. A gente deve se contentar com pouco. Se a gente não se contenta com pouco, nada vai nos contentar, nada vai nos dar prazer. Essa foi a alternativa C, da questão 52, cardano amarelo, de Ciências Humanas do Enem. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Por favor, cliquem no sininho do YouTube para receber notificações. E até mais!